A Karina Corp e o Jackson Botelho passaram a madrugada caçando neve. São os caçadores de neve da NDTV. E não é que eles se encontraram? Era por volta das 9 horas da noite quando os primeiros flocos começaram a aparecer. A Praça de São Joaquim logo virou um local de festa. Os turistas se divertiam a cada minuto que a neve ficava mais intensa. E é um dos registros mais intensos. Dessa vez está se acumulando bastante nos carros, na calçada e as pessoas comemorando, conseguindo pegar na mão essa neve, uma das nevascas mais intensas deste inverno aqui em São Joaquim. Ana Paula e Lucas vieram de Itajaí e ela não resistiu. Precisou tocar, pegar a neve com as mãos. O momento foi muito aguardado pelo casal. Ah, era um sonho. Agora está se tornando realidade. Estou muito feliz. Estou realizando um sonho. Já viemos na expectativa de ver a neve. Já dando pé quente. Ou pé frio. É verdade. Está bem frio ainda. A pequena Maria deu a sorte de conseguir ver a neve. E aí, Maria, como é que foi ver a neve de pertinho? Muito legal. Eu estou muito feliz para ver a neve. Este casal de Gaspar estava pulando de alegria com a neve. O carro deles ficou branquinho de gelo. Ai, muito feliz, muito contente. Passamos frio, mas valeu a pena. A gente prometeu para nossas filhas que a gente viria para cá e ia ver a neve, ia mostrar a neve para elas. E a gente conseguiu. Em Urubici, a neve chegou depois da meia-noite. No bairro Caminho Novo, um dos pontos mais altos da região, a neve vinha com rajadas de vento, deixando a estrada coberta de branco. Foi uma quantidade tão intensa que até quem mora na cidade comemorou essa neve. A vez que nevou foi no meu primeiro ano. E agora eu estou fazendo 26 anos. Então faz 25 anos que deu uma nevasca assim. Vale muito a pena, né? A gente tem que aproveitar. A Suelen é uma caçadora de neve. Sempre que a previsão projeta a chance do fenômeno, ela pega a estrada para tentar registrar. E mais uma vez conseguiu. Deu até para fazer boneco de neve. É emocionante, né? A gente, como dizem, volta a ser criança. É muito divertido, muito legal. O frio, a gente deixa para lá, né? Só se agasalhar bem, né? Vim bem quentinho, vale muito a pena. É muito legal.